O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de domingo, 18 de setembro. Robertinho está colocando o gado para girar. O seu Tonho de Nel está por aqui. Hoje chegou cedo na feira, né, seu Tonho? Tem que dizer o outro e o gado do outro é que é bom. É um gado que não é todo mundo que tem a qualidade, não. É só de luxo aqui, né? É de luxo, é que nem tem o gado de primeira, 10 de patouro, tudo, o gado de pôr e pôr. Tem dois aí que é a primeira do mundo. Essa junta, por exemplo, sai por quanto, seu Tonho? Oito e quinhentos. Oito e quinhentos. Olha aqui, pessoal. Lógico do mundo. É que nem tem as duas garrotas e o camada não encontra em todo lugar, não é da qualidade, não. Um gado aqui da região, né, seu Tonho? Não, a gente que ia daqui na região mesmo. Todos os machos? Todos os machos. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem o ajeitadozinho, seu Tonho? Tem o arrumadozinho, é para dizer que tem o arrumado mesmo. De repente o comprador pode estar aqui já, ó. Chegou Nau, bom dia, Nau. Bom dia, meu amigo, tudo bom? O gado do seu Tonho hoje? Está a primeira, viu? O gado dele está ótimo. Está do jeito que Nau gosta? Gosta, eu gosto desse gado. Olha aqui, gente. Ele está boa, eu vou até perguntar o preço dela. Se eu tiver preço, nós compro ela. Opa, o gado é de luxo. E quem quiser comprar, pode procurar seu Tonho de Nau. Tem telefone, hein, Robertinho? Tem, tem sim. O telefone é 98165350. Falar que o Tonho de Nau, Robertinho. E tem o ajeitado, né, Robertinho? Tem o ajeitado. O gado é bom, o gado topo, né? O gado está de luxo, gente. Olha aqui, ó. É um gado manso aqui da região. Gado diferenciado, né? Gado diferenciado. Chega o cliente para comprar aí. O Vanderman acabou de chegar na feira do dia 18, pessoal. Depois de um tempo, Vanderlan retornou à feira. Agora, olha a qualidade do gado que o Vanderlan trouxe. Bezerros de luxo, né, Vanderlan? Toda fia de boi P.O. aí. Toda fia de boi puro, agarrotada de luxo. Para quem tem capim. Boa e do pasto. Um gado de muita raça. Um gado com muita raça, com muita genética. Olha aqui, gente. Olha lá. A média de preço, Vanderlan? É a 3.200 se for todo, os 14, os dois curral. Ah, tem outro aqui, né? É. Se for para escolher, é a 3.500. E tem mais 18 unidades em casa desse mesmo gado. É um lotezinho de 32. Interessante que é tudo do mesmo tamanho aqui, né, Vanderlan? Tudo no mesmo modo. Dá para tirar de 20 a 25. Tudo num padrão só. Se a pessoa quiser, pode ligar. Aqui tem mais dela em casa. O telefone de contato, Vanderlan? É o 988-780-735. 87 é o DDD, gente. Olha a qualidade do gado, né? É, e tem 14 bezerras disponíveis lá. Na média, 2.000 bezerras de solta. Branca, vermelha, pintada. Toda de raça boa para crescimento. Os interessados... Quem quiser também pode ligar que a gente tem o vídeo na hora lá. E ainda tem o ajeitado, né? Tem o ajeitado, tem a conversa. Pode vir olhar que tem a conversa. Olha o gado do Vanderlan, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar. Ainda se essa daqui for vendida aqui hoje, eu tenho do mesmo naipe em casa. Tem mais de 18. Vanderlan tá com estoque. E tanto, hein? Tem uma bezerrada boa. Quando a gente acha bom, compra logo muito. Aqui, pessoal. Podem ligar que tem conversa. O rapazinho tá pegado na negociação. Aqui tem uma vaca bonita, né, rapazinho? Uma vaca bonita, né? Primeira cria. Essa é a cria dela, é? É, o bezerrinho dela. Olha que bonito, gente. Ainda mora para os cuis. Quatro litros. E o rapazinho tá dizendo que ainda tem um leitinho. Tem um leitinho. Quatro litros. Mansa, quatro rastros. Mansinha, mansinha. Vaca de primeira cria? Primeira cria, é. A nuvinha de primeira cria. Todas as três é nuvia. Tudo paridinha. Todas paridas? Tudo parida. Todas as três. A pretinha aqui dá de quanto? Essa é quatro oitocentos. Essa aqui é quatro e a outra lá é quatro. Agora aqui acompanha uma cria enorme, né? É, bonita. Lorde no pé. E ainda tem um ajeitaduzinho, rapazinho? Tem um chorinho, tem um chorinho. Hoje só gado fêmea. Não tem a parede de garrota, mas o menino foi ali buscar duas garrotas. Tem uma parede de garrota ali. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Vai entrar em contato para procurar, rapazinho, na feira de bola todos os domingos. E tem um ajeitaduzinho. Tem um chorinho. E aí, vem para a maratona também, não? Vou não, vou não. Vai ficar em casa hoje. Vai ficar em casa, é. É festa demais, né, rapazinho? É muita festa, senão o caba não aguenta, né? O caba não aguenta esse peso todo, não, hein? Não tem bolso que aguenta. Tá aí, pessoal. Quem quiser comprar, pode procurar o rapazinho. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José ou Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira do dia 18 de setembro, o nego está com a junta mansinha de carne. É mansinha de carro, cara. Pode encangar aí, que eu garanto. Garantida? É, garantida. R$ 4.200,00 eu estou pedindo. Eu preciso vender, troco. Pode encangar. Olha, tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadinho. Se o caba quiser, pode levar, garantido. Porque se eu não vender aqui, eu estou com eles em casa. Pode procurar em cruze, né, nego? Pode procurar em cruze, nego. R$ 4.200,00 é pedido? R$ 4.200,00. Mansinha de carro, garantido. Olha aqui, gente. Garantido. Pode olhar aí. Olha a qualidade dos bezerros. Todos bezerros. O nego está dizendo que é garantido e pode encangar e trabalhar à vontade, né, nego? Pode encangar os dois e pode ir embora para todo canto com eles. Está aí, gente. Quem quiser comprar, pode procurar o nego aqui no Bola ou Cruzes, né? Cruzes, é. Pode ir lá. Todo mundo me conhece. E tem um ajeitadinhozinho. Tem um ajeitadinho ainda. Essa é a junta, pessoal. O Luciano acabou de chegar com todo esse gado. Já tem aqui boi pronto para abate, né, Luciano? Tem. Tem. Tem cinco boi bons aqui já de abate. Coisa boa mesmo. Fazendo uma média de pesagem de quanto, hein? Ô, Campos, aqui tem boi com 16, 17, tem com 15. Certo. Com 14. Sai variando aí as pesagens deles. Aqui você está vendendo pelo pé. É. Aqui varia os preços deles. A média de preço, esse por exemplo? Esse aqui eu peço R$ 4,6 mil nele. R$ 4,6 mil. R$ 3,8 mil esse aqui. Certo. R$ 2,8 mil esse. Aham. R$ 2,7 mil esse aqui. Certo. Esse aqui eu peço R$ 5 mil nele, esse preto. Esse daqui eu peço R$ 3,5 mil. Esse daqui R$ 4,8 mil. E ainda tem a conversa? Tem. Tem aqui na essa ajeita. Se o camarada quiser comprar na roubação. Vendo também. A média de preço, Luciano? R$ 290, né? Passa o telefone, Luciano. R$ 82,67,50,28. R$ 81,00 ao DDD. Exatamente. Pode ligar que tem conversa. Pode ligar com essa ajeita aqui. Olha aí, gente. Quem quiser comprar o gado e bem cuidado, né, Luciano? É bem cuidado. O gado topo aqui. O Lucivaldo está com a bezerrada nota 10, pessoal. E aqui tem de todos os preços, né, Lucivaldo? Aqui tem de todo o preço, de todos os gostos e do gosto do cliente. Tem de quanto a quanto? Esse daqui aí, da promoção, a R$ 1.800. Certo. Até R$ 3,100. Até R$ 3,100. É. Não, até R$ 3,400. Que é esse maiorzinho aqui. Olha aqui, gente. Olha o garrotinho aqui. R$ 3,400. Está bonito. Um garrote de raça, né? De raça. Bom, primeira. Aqui todos os machos, Lucivaldo? Todos os machos. Todos os machos. Uma bezerrada aí. Boa, topo. Olha que nem de tudo. O gado da região, não é? É, da região. Olha aqui, gente. O Luciano está colocando o gado para girar. Passa o telefone, Lucivaldo. É o 994-39-5041. Tem um ajeitadozinho aqui, né? Tem um ajeitado, tem um churro. Tem tudo aqui para o cliente. A gente ajeita de todo jeito. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira do dia 18 de setembro, o Luciano está com uma junta mansa, mansinha, pessoal. Ela só não é mansa de carro. Só não é mansa de carro, mas não é trabalhão. Isso porque é a mansidão deles. Eu tenho um molequinho com um ano e dois meses. E entra para dentro do curral e fica cheirando ele. Mansa, mansa mesmo. É mesmo, Luciano. Tem outro de cinco, foi gato de sapato deles. Eu não estou nem aí. São mansos de verdade. Não vira nada. Olha aqui, pessoal. Olha que junta. E o curioso é que não é mansa de carro. Está pedindo quanto aqui? É sete mil, mas tem um churinho. Um ajeitadozinho, né, Luciano? Tem, tem aqui nessa ajeita. Bom, você também está com esse gato? Estou. Estou com essas duas vacas paridas. Certo. São vacas de quantas crias? Essa tem três e essa tem duas. Novilhas, né? Novilhas, tudo vaca nova. Estou com esses boi ali também. Acompanha os bezerros. Acompanha. Os bezerros vão junto também. Eles produzem leite ou só para cria? Eu comprei elas agora há pouco. Eu não apartei ainda, não. Eu acredito só para criar os bezerros mesmo. Ah, de quanto aqui, Luciano? Eu peço cinco nessa amarela e quatro e setecento nessa roxa. Olha aí. O telefone em contato, hein? Oitenta e dois. Meia, sete, cinquenta, vinte e oito. Tem um ajeitadozinho. Tem, tem um ajeitado. Quem quiser comprar, pessoal. Esse é o gado, pode entrar em contato. O Silvânio está colocando o gado para girar. O Silvânio está dizendo que é promoção da Maratona de Cruzes, pessoal. Hoje tem festa, né, Silvânio? Bom, bonito e barato. Hoje é. Começou dez anos de sexta. É, festa até umas horas, né? É, festa até umas horas, graças a Deus. Os prefeitos rumbo é arrochado mesmo. E o caba tem que levantar dinheiro, né? Se Deus quiser. Para gastar. Para gastar lá. Mas pelo menos um litro de uísque. É verdade. E Campolino isso que vai bancar o uísque, né? Campolino é arrochado. O William está rindo ali. O Nato também, né? Mas vamos falar do gado. Bora, vamos embora. A partir de quanto, Silvânio? Tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho... Doze aqui. A três e cem. E tem três ali a três e trezentos, três. Olha, aqueles que estão mais graúdos, né? É, estão. Aqui já são os garrotes, gente. Olha aqui, olha. Três garrotes. Três e trezentos pelutos. Três e trezentos. Olha o que é bom, é. Olha isso. Olha a pelagem aqui do gado. E até a dez e cem pelutos. Os doze. Aqui todos machos. Todos machos. Passa o telefone, Silvânio. É o 9592-4688. Agora, o gado pode ter que nem ela. Pode ter igual, né? É. Pode ter igual. Agora, melhor eu duvido. É um gado seleto aqui, olha. Olha aqui, gente. Olha. Vem a qualidade, olha. Olha. Vem que bezerro bom. E do pasto, toda da região. E tem um ajeitado. Tem, tem. Tem um chorinho grande, né? Um chorinho pequeno, não. É grande. Olha aí, Silvânio quer levantar dinheiro pra ir pra Maratona. É, que eu tô liso. Tem que vender boi pra ir pra Maratona gastar. Vamos embora então, pessoal. Tá aqui o gado. O curral do Alisson. Hoje tá cheio até a tampa, né, Alisson? Tá lotado. Tem dos pequenos aos maiores. Tem todo preço aí. A partir de quanto aqui, Alisson? A partir de 1.100 tem aí. 1.100 até 3.500, 3.700. Tem garrote bonito esse aqui. Tá de quanto aí, hein? Tem 6 aí. A 3.400. Olha o gado já de um porta elevado, né? Olha lá, gente. O Alisson. Tá colocando aqui o gado pra girar. Aqui todos machos, Alisson? Tem 5 fêmeas. Isso no meio dos pequenos, né? Tem 5 brancas e 2 pretas. Tem 7 fêmeas. As fêmeas estão de quanto? Tá 2.100. Passa o telefone, Alisson. 96, 61, 88, 97. 81 ao DDD. 81 ao DDD. E tem o ajeitadozinho, Alisson. Aqui, pessoal. 88 pizzerrinha aí a 1.550. 1.550? Esses aqui, né? Esses aqui. Olha lá. E quem quiser comprar, pode ligar então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira do Bola, o Jairo está com 3 garrotinhos e já saiu o negócio por aqui, né, Jairo? Já vendi, já vendi 5, graças a Deus. Ah, de quantos garrotinhos? Ah, 2.700, capítulo. 2.700. É. Olha a qualidade, Jairo. Mansinho do pasto. Bom, bem calmo aqui. E a gente percebe que é um gado bem cuidado, né, Jairo? É, é um gado da região, todo em pele infininho. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um chorinho, todos eles. O telefone de contato, Jairo? 82520140. 81 é o DDD? Exatamente, capítulo. Olha aí, quem quiser comprar, acredito que vai sair negócio até por aqui mesmo, né? Se Deus quiser. Já tem gente interessada. Já deu negócio no lugar. Olha aí, pessoal. Tem um bolo de fantasia. Na Feira do Bola, já está tendo negócio aqui, pessoal. Aqui é um gado fêmea, né, Sr. Genival? É, todas fêmeas. Sete fêmeas. O senhor falou que tem até uma vaca. Tem uma vaca de promoção, 2.500. 2.500? O senhor disse que vai a festa, né? A festa de maratona. A maratona de cruzes. A maratona de cruzes. Tem cinco mulheres pernas lá. Tem mulher demais, né? Tem que ser uma festa. Vou dar uma mão bocada para os amigos lá. E tem que ter muito dinheiro. Tem que ter dinheiro. Se não tiver, nós vamos, moleque. Haja dinheiro. Haja dinheiro. Olha, e o gado está bonito, né, Sr. Genival? Está bonito. E a vaca é essa daqui. A vaca de 2.100 aqui, gente. Está separando aqui a vaca? A vaca é nova. É uma vaca ainda nova? É nova. Vaca nova. Então serve para criar? Serve para criar. Não é só para abate, não? Não, não. E se a camarada quiser abater, né, Sr. Genival? Se quiser abater, dá para abater também. Quem vai dizer é o comprador, né? É. Comprador. Às vezes erras, 2.100. A partir de 2.100. A partir de 2.100. 2.400. Passa o telefone, Sr. Genival. Tem essa daqui, olha. 2.100. Certo. Essa eu quero 2.300. Essa 2.200. Hum. 1.900. Tem para todos os gostos. É. O telefone de contato, hein? 977-688-001. 81 ao DDD. É o DDD. E quem quiser uma vaca de 2.100, está aqui, né? Vem buscar agora. Essa é a vaca? Essa é a vaca. Chega para cá, pessoal. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção Todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E... Okay. Thank you. Obrigado.